E... Para mim, para eu te fazer o adinão, para eu... Olha, 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 olha... Olha, 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 olha... Só até... Agora, mostra... Vamos cantar o lagute. Olha, olha! Olha, olha! E olha, 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 olha... Olha, 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 olha... Para mim, para eu teajo, vamos se novelổi para o remare Para mim, para você finalmente está... E aí? Ais que dilema, para você? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música